Quem viaja pelo estado percebe que por causa dos temporais que atingem várias regiões, vários trechos podem ser sinalizados ou até sofrer interdições. Mas o DER registrou queda de trechos com problemas de 2021 pra cá. Põe na tela. A notícia é boa para quem trafega pelas rodovias estaduais de Minas Gerais. Os danos provocados pelas chuvas tiveram queda de cerca de 65% entre os anos de 2021 e 2024. Isto significa que as interdições registraram uma grande queda. A gente teve uma redução significativa no número de ocorrências graves de interdição das nossas rodovias. Comparando com os anos de 2022, 2023 e de 2021 e 2022, tivemos cerca de 60% a menos de problemas considerados graves com a interdição de pista, como nos casos de rompimento de bueiro e deslizamento grande de taludes. Isso se deve, sobretudo, ao programa de recuperação de rodovias, iniciado em abril de 2022 através do Provias, onde mais de R$ 2 bilhões já foram investidos e mais de 1.500 quilômetros de estradas foram completamente recuperados, e aos investimentos na conservação rodoviária. As chuvas são um dos principais causadores de interdições em rodovias mineiras. Segundo o DER, Departamento de Estradas de Rodagens de Minas Gerais, é comum ver ocorrências de rompimentos de pista, de bueiros e pontes interditadas durante o período chuvoso. Estas ocorrências configuram problemas de médio e longo prazo para a solução. Ainda há muito o que ser feito. Nós temos um passivo grande de pontos críticos que ficaram de outros períodos chuvosos, que nesse momento ou estão sendo feitos projetos para resolver de forma definitiva esses problemas, ou outras obras que já estão em licitação, como no caso da MGC 367, próxima à Virgem da Lapa, como é o caso do acesso de Ouro Branco, onde a gente tem um desvio há quase três anos, obra que a gente já deu ordem de início e devemos resolver de forma definitiva esse problema nos próximos meses. Um dos pontos de interdição em Minas era a passagem no quilômetro 155 da MG 105, entre Crisólita e Águas Formosas, entre os vales de Jequitinhonha e Mucuri. No local, um rompimento de bueiro provocou a interdição de metade da pista e os condutores estavam usando uma passagem provisória. O problema na região já foi resolvido. Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes, de Cargas e Logística de Minas Gerais, um aplicativo tem sido um importante aliado para identificar pontos críticos nas estradas de Minas. Em 2022, com a entrada do Provias, nós verificamos uma sensível melhora na redução do número de interdições e na qualidade de trânsito das vias. Em 2023, nós identificamos uma redução muito grande nas interdições. Bom, isso tudo vem confirmar com o projeto Irivi Seguro, que nós temos em conjunto com DR, DNR, DNIT, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiro, um aplicativo onde identifica essas interdições e que, mais uma vez, constata que a União ajuda a ter informação e nós estamos, nesse momento, com uma redução superior a 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, além de problemas causados por chuvas e erosões, há ainda os atos de vandalismo. O acesso entre as cidades de Peçanha e Coroaci teve dois pontos de interdição completa. As pontes de madeiras foram danificadas com motosserras. Segundo o DR, as duas pontes, nos quilômetros 31 e 53 da MG 314, já foram restauradas. Minas Gerais tem a maior malha viária do Brasil, com mais de 272 mil quilômetros de estradas, incluindo rodovias federais, estaduais e municipais. Mais de 22 mil quilômetros de estradas mineiras são de rodovias estaduais. Um aplicativo usado pelo DR tem auxiliado na identificação e solução mais rápida de problemas dos pontos críticos das rodovias mineiras. Inicialmente, esses pontos críticos eram cadastrados de uma forma mais sistêmica e era trabalhoso. Hoje em dia, os regionais e os nossos servidores públicos conseguem, em loco, fazer um cadastro com aplicativos na palma da mão do celular simples, offline, muitas vezes, quando não tiver o sinal de internet, para fazer o cadastro de abatimentos de pisa, queda de ponte, ou até mesmo daqueles pontos na rodovia que tem alto índice de acidentes. Esses cadastros favorecem, de uma forma mais organizada, o planejamento do investimento aqui do DR nos próximos anos. E também ele contribui para a gente trazer maior transparência e maior celeridade na informação para o usuário. Essas informações, em poucos minutos, chegam no painel gerencial do Noto DR e também chegam para um painel de transparência pública em que os usuários e a imprensa podem consultar para justamente informar melhor os nossos cidadãos para trafegarem melhor e com mais segurança nas rodovias mineiras. Segundo o governo de Minas, mais de R$ 2,5 bilhões foram disponibilizados ao Provias para serem aplicados em intervenções em rodovias de norte a sul do estado. Cerca de R$ 1,5 bilhão deste montante são originados do Acordo Judicial de Reparação pelos Danos Causados na Tragédia de Brumadinho.